Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui com mais um lançamento da Blackview para vocês conhecerem. Estou falando aqui do A200 Pro. Ao contrário dos últimos modelos que eu testei, que eram focados mais na resistência, esse aqui, o A200 Pro, é um smartphone mais tradicional, só que com hardware bem poderoso. Para vocês terem ideia, ele traz 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, chipset Helio G99, conta com uma tela AMOLED com resolução Full HD+, 120 Hz e com as bordas curvas, o que dá um visual bem bonito para esse aparelho. Ele traz também uma bateria de 5050 mAh, vem com carregador de 66 watts na caixa, olha só, um carregador bem legal, e ainda vem com Android 13, e também conta com uma câmera principal de 108 megapixels. Nesse vídeo nós vamos conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões e com direito a unboxing raiz. Vou abrir aqui a caixa junto com vocês. Só que antes, chegou aquela parte que vocês não devem gostar muito, mas é necessária, que é a hora de deixar o like no vídeo, para ajudar esse canal a continuar crescendo e alcançar mais pessoas. E você que ainda não é inscrito, também fica o convite para você se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se o Big Geek e você também. E agora chega de conversa e vamos aqui conhecer o conteúdo da caixa do Blackview A200 Pro. Aqui suas principais características. Está aqui mostrando a cor para vocês, é a Meteor Purple. Uma espécie de rosa, mas com algumas tonalidades. Vocês vão ver aqui que é uma cor bem diferente, bem bonita. Diga-se de passagem. Deixa eu tirar aqui o plástico, agora não vai ter jeito, vou ter que destruí-lo aqui pelo formato até. Está dando até trabalho aqui, acho que o estilete não está ajudando muita coisa não. Pronto, consegui aqui uma brechinha. Legal, agora vou poder reconhecer a caixa. A caixa é bem diferente também, tem um formato aqui assimétrico, achei bem curioso. Então vamos aqui abrir a caixa. Pronto. Reparem que está bem destacado aqui 24 GB de memória, mas não são 24 de verdade. São 12 GB de RAM e mais 12 GB que você pode utilizar do armazenamento como auxílio da memória RAM. Bom, vamos deixar o aparelho aqui de lado por enquanto, para a gente conferir o resto do conteúdo da caixa. Então vamos tirar aqui o berço e olhar aqui também o envelope. Olha só, aqui nesse envelope nós temos o guia rápido, está aqui. E também temos uma capinha. O legal é que ela tem um aspecto um pouco mais fosco, um pouco diferente aqui. Ela é transparente, mas com visão um pouco diferente aqui do padrão. Temos aqui também um cabo USB tipo C nas duas pontas, bem legal isso. E aqui o carregador poderoso de 66 watts, está até bem destacado aqui no padrão PD, Power Delivery. Então você pode até utilizar com o notebook para fazer recarga dele. E aqui a porta USB tipo C na parte superior. E por fim, mais nada na caixa. Bom, e aqui com o A200 Pro, vamos dar uma olhada nele? Aqui os destaques e olha essa cor, hein? Que bonito que é esse smartphone. Nossa, bonito é o mesmo. Deixa eu tirar aqui o plastiquinho. Cadê a abinha aqui para poder tirar? Não estou achando, vai por essa ponta mesmo. Muito cuidado aqui para não estragar. E olha só, gente, que visual bonito, hein? Deixa eu tirar também essa etiquetinha aqui que só está atrapalhando. Pelo menos ela veio fácil, né? Parte boa que ela não atrapalhou. E olha só como é que é o visual desse aparelho. Além dele trazer um grafismo bem diferente, a sua cor, ela vai mudando de acordo com a luz. Então temos um efeito bem legal. Aqui ela está azulada e aqui ela fica mais puxada para o rosa. Olha só o visual dessa tampa traseira. Realmente, smartphone muito bonito. Vamos aqui ligá-lo para a gente ver se tem energia. Deixa eu ver aqui. Bom, está ligando. Ele não veio com película pré-aplicada. Às vezes, alguns modelos costumam vir. Os da Blackview quase sempre vêm, mas aqui não temos a película pré-aplicada. E o aparelho realmente tem um visual bonito. Ele tem as bordas curvas e a moldura aqui na lateral acaba sendo bastante fina. Vamos ver qual é o peso desse aparelho. Eu recebi o Blackview A200 Pro antes do lançamento, então não tem informação sobre espessura e peso. Mas assim que tiver, eu coloco aí para vocês poderem ver. Mas o peso a gente já confirma aqui na hora. 192,7, arredondando, 193 gramas. É um aparelho que, mesmo com uma bateria de 5.050 mAh, pesa menos de 200 gramas. Aqui, na parte inferior, podemos ver a bandeja. Aqui também o microfone utilizado para as ligações. Porto USB tipo C e também o alto-falante externo. Eu não sei se esse aparelho tem áudio mono ou estéreo, mas daqui a pouquinho a gente confirma aí nos testes. Aqui mostrando a bandeja para vocês. Olha só, aqui temos um slot híbrido para SIM card 2 ou um cartão de memória, enquanto que aqui nós temos a entrada para o SIM card 1. Então, ele é um dual SIM híbrido. Você pode utilizar simultaneamente dois chips ou um chip e um cartão de memória. Aqui nessa lateral, nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga. Olha, não tem o sensor digitais? Está muito fino para ser um sensor digitais, então talvez ele seja na tela, mas a gente confere daqui a pouquinho. E aqui mais um microfone e aqui nós podemos ver as três câmeras traseiras, o sensor principal tem 108 megapixels, ele traz uma lente ultra-wide de 8 megapixels e mais um sensor de 2 megapixels. O Blackview A200 Pro traz muitos destaques. Seu visual, seu design acaba sendo muito bonito, temos também um ótimo desempenho e ele ainda conta com essa telona com a qualidade que me surpreendeu. Temos aqui um display AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD+, 2400 x 1080 pixels, com proporção de 22 por 9, então uma tela bastante esticada, a gente consegue perceber isso na pegada do aparelho. Ele conta com taxa de atualização variável de 120 Hz, ainda traz taxa de atualização de toque de 240 Hz, e o seu brilho máximo é de 1300 nits. Reparem que temos aqui uma tela com brilho bastante alto, inclusive ela deve trazer uma ótima legibilidade quando você está utilizando debaixo do sol. E algo que eu gostei muito são as suas cores, elas são bastante vivas, bastante vibrantes. Tudo bem, a gente sempre encontra isso em telas AMOLED, mas aqui ele está calibrado realmente para trazer cores mais vivas. Reparem, por exemplo, nas tonalidades do vermelho e do azul também, então temos aqui uma tela com cores muito vibrantes, com excelente contraste, o que a gente encontra em telas AMOLED, e ainda temos aqui as bordas curvas, que dá um charme para esse aparelho. Eu sempre costumo falar nos vídeos que, em se tratando de usabilidade, é sempre melhor ter uma tela totalmente plana, porque às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de acessar a tela aqui, quando você desliza nas bordas, as bordas curvas sempre atrapalham um pouquinho em relação às telas flats, às telas totalmente planas, mas visualmente não há dúvidas de que o aparelho fica muito bonito, e realmente é a impressão que a gente tem aqui com o A200 Pro. E como temos a proporção de 22x9, ela é bem esticada, e ainda acaba sendo um pouquinho menos larga do que o normal, o que melhora bastante a pegada, até por causa das suas bordas curvas. E falando em bordas, elas são bastante finas, reparem por exemplo aqui na borda superior, como é bastante fina, ainda temos a câmera frontal com 16 megapixels, ficando nesse pequeno furo na tela, as bordas laterais também são bastante finas, e elas ficam ainda mais finas justamente por causa das bordas curvas. E aqui temos a borda inferior, que é um pouquinho maior do que a superior, mas também é bastante fina, então o aproveitamento aqui da área frontal é muito bom, mesmo sendo um smartphone com uma tela de 6,67 polegadas, ele acaba não sendo excessivamente grande, e a pegada dele acaba sendo muito boa. Até pela sua proporção de 22x9, é uma tela realmente muito alta, mas também por causa das suas bordas curvas. Então gostei bastante aqui da qualidade do display do A200 Pro. Também curti demais o detalhe aqui da tampa traseira, eu não sei se a tampa traseira é feita em vidro ou em plástico, mas não há dúvidas de que o acabamento é muito bonito. Esse efeito de luz aqui ficou bem interessante, e reparem que ele também traz aqui umas linhas que dão um visual diferenciado para o aparelho. A moldura das câmeras também tem um visual diferente do que a gente está acostumado a ver nos smartphones, são poucos modelos que utilizam esse formato aqui, com uma moldura principal e dois círculos aqui abrigando o conjunto de câmeras. Então visualmente o aparelho é muito bonito, as bordas aqui laterais acabam sendo bastante finas, porque a tela tem a curvatura, e a sua tampa traseira também segue essa mesma curvatura. Eu não tenho informação da espessura, mas não é um smartphone muito espesso, deve estar ali na faixa entre 8 e 9 milímetros, mas assim que eu tiver informação eu deixo na descrição ou coloco uma legenda para vocês poderem ver. O aparelho já vem de fábrica com o Android 13, e com a interface BookOS 4.0, que é uma interface personalizada aqui pela Blackview. O legal é que essa interface tem um visual muito bonito, reparem aqui por exemplo na barra de notificações, que é bem diferente do Android padrão, só que visualmente ela acaba sendo muito bonita. Aqui mostrando também o menu de configurações, que tem uma aparência bastante uniforme, aqui os ícones todos eles são na mesma cor, e aqui mostrando também a gaveta de aplicativos, reparem que os ícones trazem aqui o formato mais quadrado, com as bordas arredondadas, mas tem um formato aqui um pouco mais quadrado. Curioso aqui que essa interface, ela traz algumas mudanças visuais. Bom, primeiro vamos aqui acessar as opções da tela inicial, por aqui você pode adicionar os widgets, aqui nenhuma diferença em relação ao Android padrão, só que a lista está com menor espaçamento, está com uma letra menor, e aqui você também pode personalizar papel de parede, os widgets, e também acessar as configurações da tela inicial. O interessante é que ele traz um sistema de passas semelhante aos smartphones da Infinix. Aqui nós temos passas grandes, quando você clica e segura por um tempo, você pode deixá-las com tamanho pequeno, o tamanho padrão que a gente já está acostumado, e se clicar e segurar, você pode ampliar e deixar nesse formato maior. A interface é bastante rápida e responsiva também, afinal de contas temos aqui a taxa de atualização de 120 Hz, você pode mantê-la sempre em 120 Hz, pode deixar em 90 Hz, em 60 Hz, ou pode deixá-la no modo automático, que é o que eu estou utilizando aqui, e vai dinamicamente mudando a taxa de atualização de acordo com o aplicativo que você está utilizando, de acordo com a transição da interface, então ela sempre passa a sensação de ser bastante suave, de ser muito fluida. Além do visual ser um pouquinho diferente, também temos alguns recursos especiais, e quando você desliza com os três dedos de cima para baixo, você tira um screenshot da tela, se você deslizar com os três dedos para cima, ao invés de ir para baixo, você aciona o aplicativo de câmera, também é possível habilitar uma barra lateral, que te dá acesso a aplicativos, por enquanto eu só estou aqui com a calculadora, mas você pode personalizar e adicionar outros apps também, vou colocar aqui alguns a mais, vou colocar o Chrome, a câmera também, o Fotos, o Gmail, então você pode ir adicionando outros atalhos, e da mesma forma você também tem acesso a todos os aplicativos, basta você clicar nesse ícone aqui, ele vai te mostrar a lista completa de aplicativos pré-instalados. Aqui mostrando a transição da multitarefa, reparem que ela é bastante rápida, e aqui você também pode acionar o modo de tela dividida, infelizmente ele não traz suporte a aplicativos em janela flutuante, você só consegue acionar o modo de tela dividida, dá para você inverter a ordem dos aplicativos, clicando duas vezes neles, e olha, só é possível no modo tela dividida mesmo, reparem que eu tentei aqui redimensionar, e ele não permite usar aqui graus intermediários no redimensionamento, só dá para dividir mesmo em meio a meio, e aí você pode alternar entre os aplicativos, tocando duas vezes na barra central. Ele também conta com desbloqueio facial, deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês, eu não achei ele muito rápido aqui nos primeiros testes, ele funciona direitinho, vai direto para a tela inicial, ele é rápido, mas não é extremamente rápido, e ele também conta com sensor digitais na tela, realmente uma posição bem legal, e aqui mostrando para vocês, eu não achei ele muito rápido, mas pelo menos ele é preciso, e você consegue usá-lo mesmo com a tela desligada, está aqui, só que você tem que adivinhar a posição, mas reparem que todas as vezes aqui eu consegui acertar, deixa eu desbloquear a tela, mostrar ele ficar aqui nessa posição, colocou o dedo, então ele não é extremamente rápido, mas é preciso, e também está longe de ser lindo. O Blackview A200 Pro vem com hardware bem interessante, ele conta com um chipset Helio G99, fabricado pela MediaTek, esse chipset traz oito núcleos, sendo dois deles da série de performance A76, rodando até 2.2 GHz, e mais seis A55 de eficiência energética, rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G57 MC2, o aparelho surpreende na quantidade de memória RAM, são 12 GB, e ele conta com 256 GB de armazenamento, o interessante é que é possível utilizar até 12 GB do armazenamento interno, como auxílio da memória RAM, não que isso seja necessário, por padrão ele vem com 9 GB do espaço de armazenamento, utilizados aqui para auxiliar a memória RAM, mas acredito que você pode até desligar esse recurso, porque 12 GB é mais do que o suficiente aqui, para rodar os aplicativos, o sistema, lidar bem com a multitarefa, e o desempenho desse aparelho acaba sendo muito bom, ele só traz suporte às redes 4G, e olha, é uma pena, porque esse aparelho até merecia um chipset da série Dimensity, para trazer um desempenho ainda melhor, mas ainda assim temos um conjunto muito bom aqui, com o Blackview A200 Pro. O aparelho também conta com o Wi-Fi Dolben, suportando as redes de 2.4 e 5 GHz, traz conexão Bluetooth, e também conta com o NFC, além do suporte ao GPS. Em relação às câmeras, temos aqui três sensores traseiros, o principal tem 108 megapixels, é uma lente enorme, ele conta também com uma lente ultra-wide de 8 megapixels, e traz uma câmera macro de 2 megapixels. A câmera macro é bem simples, mas as outras são muito boas. Para fotos aqui nos primeiros testes com luz do dia, eu gostei bastante do resultado, ainda vou fazer os testes à noite, mas eu já vou deixar resultados para vocês poderem conferir. O aparelho também traz suporte ao modo HDR automático, tanto para as lentes traseiras, quanto para a câmera frontal. Inclusive, a câmera frontal tem 16 megapixels. A câmera ultra-wide consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo, já a câmera frontal e câmera principal conseguem filmar até além. Gravam em resolução 2K, também conhecido como Quad HD, a 30 quadros por segundo. O aparelho conta com o modo retrato para a câmera frontal e traseira, traz também um modo profissional para fotos, que vai utilizar somente a câmera principal, e uma notícia boa que ele traz modo noite, o modo noturno para todas as lentes, principal, ultra-wide e também para a câmera frontal. Eu já estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos realizados aqui, com o Blackview A200 Pro, para vocês poderem conferir. O aplicativo de câmera traz uma interface boa, bastante funcional. Temos também o modo embelezamento, mas senti falta de um time-lapse e também de câmera lenta. São dois recursos que eu não consegui encontrar aqui nesse aparelho. Mas é possível utilizar o modo panorama e também tirar fotos na resolução máxima de 108 megapixels. O aparelho traz essa opção. Aqui mostrando o áudio para vocês. Olha, infelizmente ele é mono mesmo. Só sai aqui por baixo. Agora, eu tenho certeza, tanto que eu consigo abafar completamente o áudio, colocando o dedo em cima. E não achei o volume muito alto. Vou acelerar um pouco. O volume é bom. Não se saca em qualidade nem em volume. Não achei ele muito alto. Mas, para o outro lado, também não é baixo. Está aqui com uma qualidade ok. Enquanto o display, está aqui sua tela enorme de 6,67 polegadas, com certeza um dos destaques desse aparelho, com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, bordas finas e uma tela AMOLED com uma qualidade bem legal, com ângulos de visão muito bons e também com cores bastante vibrantes. A tela, com certeza, um dos pontos altos aqui do Blackview A200 Pro. Bom, galera, as primeiras impressões aqui do Blackview A200 Pro foram bastante positivas. É um smartphone que, visualmente, é muito bonito. Aliás, é um smartphone lindo. Gostei bastante da construção dele. Vem também com um pacote bastante completo, com um carregador de 66 watts na caixa. Também se destaca pelas suas especificações, trazendo bateria de 5.050 mAh, Helio G99 com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E tudo isso com uma telona com uma qualidade bem legal. São 6,67 polegadas. E com display AMOLED, com taxa de atualização de 120 Hz, um brilho máximo de 1.300 nits. Realmente um aparelho bem interessante. Está com uma interface bastante responsiva. Preciso ver a qualidade das fotos à noite. Mas de dia, eu gostei bastante do resultado. Os primeiros testes aqui são muito bons. E a Blackview costuma trazer uma boa qualidade de fotos e vídeos para os seus aparelhos. Não só em todos, né? Verdade seja dita. Mas na grande maioria, eles apresentaram uma qualidade de fotos e vídeos muito boa. Principalmente fotos. Mas eu deixei exemplos aí para vocês poderem conferir. E depois, quem sabe, em um outro vídeo, eu comento melhor sobre o assunto. Eu recebi o Blackview A200 Pro antes do seu lançamento. Então, eu não sei qual vai ser exatamente o seu preço. Mas pode ter certeza que eu vou deixar o link aqui na descrição. Se tiver cupom de desconto, eu vou deixar também para que vocês possam comprar com o melhor preço possível. Acredito que esse aparelho deva ficar por mais ou menos R$ 1.200, ou talvez até menos em promoções com cupom de desconto. Mas eu coloco no título, coloco na descrição direitinho o preço do aparelho. E se tiver cupom de desconto, pode ter certeza que eu vou colocar para vocês também. Mas tem um detalhe importante. O Blackview A200 Pro é um smartphone importado. Então, você pode, provavelmente, ser atachado na compra do aparelho. Então, separa uma grana extra para poder pagar as taxas de importação. E no geral, o aparelho que me agradou bastante, até mesmo a sua interface está muito bonita, com recursos bem legais. Está com uma interface limpa. Então, gostei bastante aqui do conjunto do Blackview A200 Pro. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. E torna-se beguique você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!